Good morning, terceiro ano, ok? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje nós vamos apenas rever duas unidades que já até vocês fizeram na avaliação, né? A gente trabalhou verbalmente e hoje nós vamos fazer os exercícios, ok? Então, Unit 9 Lesson 2 Beach, ok? São itens de praia. A prova é colocar lá no Trello o textinho da avaliação que eu falei pra vocês, que eu coloquei vocês como personagens, lembram? A prova é colocar a tradução lá pra quem quiser ler, depois é só acessar, tá bom? Pra você saber o que estava escrito lá no texto da avaliação. A prova fez a tradução do texto que eu criei e coloquei você como personagem viajando pra praia comigo, tá? Ficou bem legal, né? Então, vamos lá. É... vocabulário, ok? Cloud. Cloud. É nuvem. Surfbird. É prancha de surf. Sun. É o sol. Sea. É a água do mar. Sandcastle. Sandcastle. É... castelo de areia. Bucket. É o baldinho de areia. Lembra? Vocês até já brincaram lá na escola, né? Não foram pra praia alguns, mas todos já brincaram com o baldinho e a pá de areia, né? Quando o parque tinha areia lá na escola. Então, bucket. É o baldinho de praia. Spade. É a pazinha que vocês brincavam com o baldinho. Sand. Sand. É areia. E chair. Cadeira de praia. Ok? Então, nós vamos fazer... Vocês vão... A prova é mandar o áudio do exercício da página 100. Vocês vão destacar o adesivo lá atrás e vão colocar aqui no lugar correto, onde tem a numeração correta aqui. Ok? Com as unidades, os itens de praia. Ok? Depois, observe as palavras e cole os adesivos no lugar certo. Aqui você vai ler os itens de praia, vai destacar as fotos lá do final do livro e vai colar no lugar correto. Aqui um caça-palavras. As palavrinhas dos itens de praia estão aqui e vocês vão caçar a palavra. E aqui também a mesma coisa. Vocês vão observar os nomes que já estão aqui, vão tirar o adesivo lá de trás e vão colar aqui no local correto dos itens de praia. Ok? Aí nós encerramos o item beach. Agora nós vamos entrar no item unit 10, lesson 1, garden. Garden é jardim. Ok? Então, vamos também ao vocabulário. Tree, árvore. Grass. Grama. Rake. É rastelo. Rose. É a flor rosa, tá? Não é cor de rosa, é a flor formato rosa, tá? Rose. Ant. Bem pequenininha, né? A formiga. Chuvel. É a pá do jardineiro. Lembram? Aqui, ó. Spade. É a pazinha lá do baldinho de praia. E aqui, chuvel. A pá do jardineiro. E por fim, o jardineiro. Gardner. Tá? Então, circula a alternativa correta. Aqui vocês têm duas afirmativas. Vocês vão circular a que está correta referente à imagem, tá? Olha lá. This is a rake. This is a shovel. Então, certo. Você vai circular a frase correta de cada figura aqui, tá? Depois. Observe as figuras e cole as palavras correspondentes. Aqui também, pelo desenho de garden. Vocês vão destacar o nomezinho lá atrás, a etiquetinha, e vão colar no lugar correto. Numera as figuras de acordo com as palavras do quadro. Aqui, ó. Number one. Rose. Number two. Gardner. Number three. Grass. Number four. Tree. Number five. Chuvel. Number six. Ant. E number seven. Rake. Então, você vai olhar onde estão esses objetos de jardim. Vão olhar o número aqui e vão numerar corretamente nos quadradinhos, ok? E por último, para encerrar a aula de hoje, uma cruzadinha também. Resolva a cruzadinha de acordo com o vocabulário aprendido. Aqui nessa cruzadinha de vocês, tem duas letrinhas só. Tem o S aqui e o A aqui. Então, façam primeiro essas duas palavrinhas aqui, ó. Que você já tem uma letrinha. E a partir dessas duas palavrinhas, você vai conseguir fazer o resto, tá? Conta o número de letras em cada item do jardim. E você vai colocar corretamente o nome dos itens de jardim. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso... Nossa aula de inglês de hoje. Está faltando duas unidades para nós... Três unidades para nós terminarmos... Na verdade, são quatro... Perdão, gente. Falta cinco unidades, que são pequenininhas também, de inglês para nós encerrarmos as nossas atividades de inglês, ok? Então, a partir de agora, o que vier a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar o que vai cair na avaliação da unidade 4, do quarto bimestre. Tá bom? Então, façam direitinho os exercícios. Eu sei que vocês vão dar um show, porque vocês já estão bem... Bem sabidos, né? Todo mundo já está sabendo legal. Então, vocês passam as atividades, tirem a foto e mandem para a Pro, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a Pro está aqui, à disposição de vocês. É só chamar. Ok? Então, kisses, kisses. Bye, bye. Tchau. Tchau.